As diarreias são causas frequentes de visitas ao veterinário e podem indicar uma ampla variedade de causas. Por esse motivo eu fiz esse vídeo e eu vou te passar alguns alimentos que você pode utilizar para acabar com diarreia em cachorro e também diarreia em gato. Eu queria saber de você também, Pátia Amiga, que nos comentários, qual alimento, fora a ração, você dá para o seu cachorro e também para o seu gato. Comenta aqui para a gente ver qual o alimento que os cães e os gatos mais gostam. Pet Amiga e Pet Amiga, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário, eu sou o seu veterinário amigo. E pessoal, distúrbios gastrointestinais são aquelas famosas diarreias em cachorro e também diarreias em gato são uma grande preocupação quando a gente fala de cães e gatos. devido a sua casuística, ou seja, são muitos casos atendidos. Então toda hora chega para a gente animal com diarreia e também há multiplicidade de possíveis causas que podem resultar em diarreia. Então são várias coisas que podem causar diarreia nesses animais. E eu vou citar alguns exemplos só para vocês entenderem melhor. Uma delas são os endoparasitas, que são os famosos vermes intestinais que podem dar no seu cão ou no seu gato. Outra causa seria imprudência alimentar, às vezes eles vão lá, farejam, comem algo que não deve, gera diarreia. Ingestão também de corpo estranho, isso acontece bastante. Corpo estranho é tudo que o animal ingere fora o alimento. Ingestão de toxinas bacterianas, por exemplo, o animal vai lá, fuça um lixo, come uma carne podre, cheia de bactéria e consequentemente cheia de toxinas bacterianas também, outra causa de diarreia. E tem várias outras, problemas de fígado, problemas de pâncreas, problemas renais, desordens tóxicas e muitas outras. E quando você leva seu pet a um veterinário, a diarreia é uma das principais queixas que nós veterinários obtemos ao conversar com vocês. Quase toda consulta tem essa queixa, que o cachorro está com diarreia ou o gato está com diarreia. E quando eu falo diarreia, entenda que é a grande quantidade de água presente nas fezes. Pode ter origem no intestino delgado, que é aquele intestino fino, representado por duodeno, jejum, no hílio ou então naquela outra porção do intestino, que é a porção final, a porção mais grossa, que é o intestino grosso, composto por seco, cólon e reto. E uma coisa importante, até engraçada da gente falar, é que é muito legal você fotografar o cocô do seu pet. Pois é pessoal, é nojento? É, mas isso ajuda muito no tratamento e a direcionar a gente também no que fazer. Fora que o meu celular, que é celular de todo veterinário, é cheio de fotos de cocô, de vômito. Mas tem foto bonitinha também, né pessoal? Foda de animal fofinho, de cesariana, de filhotinho que acabou de nascer. Então tem esse lado bom, mas tem um lado nojento de vários vômitos e diarreia também, que é o assunto desse vídeo. Então a próxima vez que o seu pet fizer é o cocô, fotografa. Porque isso é muito importante para a gente ver se essa diarreia é de intestino grosso ou se é de intestino delgado, que é o intestino fino. Porque se for de intestino delgado, a foto vai ser como essa que está aparecendo para vocês. Umas fezes aquosas, amareladas e em grande volume. E se for de diarreia de intestino grosso, muda totalmente, a consistência é muito variada. Tem parte rígida, tem parte que está mole, tem parte também com sangue, muco, igual nessa foto que está aparecendo para vocês. E essa questão de você sempre bater foto quando as fezes estão alteradas, quando tem diarreia, é muito importante porque direciona a gente à origem, como eu falei, mas principalmente o tratamento. O que nós vamos fazer com o órgão está alterado. Então mentaliza isso, seu pet fez cocô, está alterado, bate foto. E agora vamos para a hora mais esperada do vídeo, que é os alimentos que vão acabar com a diarreia do seu pet. E por diarreia em cachorro e em gato ser tão comum, eu resolvi criar uma lista de alimentos para vocês darem para o seu pet, para amenizar e quem sabe resolver esse problema, já que algumas diarreias são autolimitantes. Ou seja, o próprio corpo consegue resolver e dando esses alimentos vai ajudar e muito. E antes da gente passar a lista para vocês, pessoal, é muito importante saber que todos esses alimentos que nós vamos passar contêm fibras solúveis. E essas fibras são muito importantes porque elas aumentam o tempo de digestão dos alimentos, reduzindo, então, as evacuações. Elas se misturam ali por ser solúveis e retardam o esvaziamento gastro. Consequentemente, prende mais o intestino e ajuda a resolver esse problema de diarreia em cães e diarreia em gatos. E além disso, as fibras solúveis, por serem altamente fermentáveis pelas bactérias, elas formam maior quantidade de ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos de cadeia curta são essenciais para fornecer energia às células do cólon, que são aquelas células do intestino grosso, regular também as funções do intestino, promover a absorção de água e também eletrólitos como o sódio. Além de diminuir o crescimento de bactérias ruins, que são aquelas bactérias patogênicas que causam doença no intestino, e consequentemente contribuir para a melhora da diarreia. Por isso essas fibras solúveis que tem em todos os alimentos que eu vou passar a seguir, são extremamente importantes. E são graças a ela que esses alimentos retardam e podem acabar com a diarreia. O que é diferente de você utilizar uma fibra insolúvel, já que a fibra insolúvel não vai resolver o problema da diarreia do seu cachorro e também da diarreia do seu gato. E todas essas dicas de alimentos, algo natural, eu sempre dou na nossa teleorientação. Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. Esse nosso super serviço, que é uma orientação direcionada específica para o seu pet. Link aqui embaixo. E agora é hora da gente passar os alimentos, pessoal. Lembrando que os alimentos que eu vou passar são todos alimentos que prendem o intestino. Então se seu pet tiver prisão de ventre, não utilize ele. E aí você tem que utilizar outros alimentos, que são os alimentos laxativos, como aveia, mamão ou até o brócolis. Então o primeiro alimento da nossa lista para acabar com a diarreia do seu pet é a banana. Dê preferência para a banana verde cozida, porque ela contém fibras solúveis que prolongam o tempo de digestão dos alimentos. Ajudando a prender o intestino e reduzir a diarreia do seu cachorro e a diarreia do seu gato também. E quem sabe acabar com ela. Você pode dar a banana madura, não tem problema. Ela também tem fibras solúveis, porém dê preferência para a verde e cozida, que é melhor. E além disso, pessoal, a banana é rica em potássio, que é um mineral fundamental para manter as funções básicas do organismo. E esse potássio, o seu animal perde quando tem diarreia. Então além de você prender o intestino, você repõe o potássio que é perdido. E além do potássio, que é a estrela principal que a banana tem, já que ela tem 358 miligramas de potássio a cada 100 gramas de banana, a banana possui outro mineral de destaque que é o fósforo e por último o magnésio. E em relação às vitaminas, a banana é muito boa em relação à vitamina A, já que é a vitamina de destaque presente na banana. E outra vitamina também, e muito menor quantidade quando a gente compara com a vitamina A, é a colina. Então é a segunda vitamina mais abundante da banana. Mas não é para dar em excesso, porque 100 gramas de banana tem por volta de 23% de carboidrato. Então é muita coisa. Mas o lado bom é que tem essas vitaminas, minerais, prende o intestino, o que acaba com a diarreia muitas vezes. E ela também gera energia para o seu pet. E é claro, hidrata bastante ele, já que cerca de 75% da banana é pura água. Então a primeira da nossa super lista de alimentos que pode acabar com a diarreia do seu pet é a banana. A segunda da nossa lista é a maçã. E a maçã é uma excelente opção para aprender o intestino. Se você for dar maçã e quiser potencializar isso, o ideal é você dar sem casca e cozida. E além disso, a maçã também contém pectina, um tipo de fibra solúvel que aumenta o tempo de digestão dos alimentos, diminuindo a velocidade de movimento do intestino. E consequentemente, pode acabar com a diarreia do seu pet. Mas se você não quiser dar maçã cozida, não precisa. Pode dar também a maçã crua. E eu falo de cozida crua e os outros alimentos, eu vou falar isso também, porque acaba que a cozida, apesar de perder alguns nutrientes, a absorção é melhor. E o animal com diarreia, ele precisa de um alimento com absorção mais potencializada. Por isso que eu estou falando aqui de alguns alimentos que você pode cozinhar. Mas se você der cru, o efeito vai ser muito positivo também. E assim como a banana, a maçã é rica em potássio, mas ela tem 3 vezes menos potássio do que a banana. E a gente falou da função do potássio quando a gente citou a banana. Agora o fósforo, ele é vital para o processo de crescimento e manutenção dos ossos e também dos dentes. Ele age em conjunto com o cálcio e fortalece a estrutura óssea, o que torna ela muito resistente a desgaste. Por isso que o fósforo é tão importante estar presente na maçã. E a vitamina A e a vitamina C são os destaques da maçã, quando a gente pensa em vitamina. Fora que a maçã também dá energia, ela tem bem menos carboidrato que a banana. Então ela tem cerca de 14% de carboidrato. E ela, assim como a banana, hidrata bastante seu pet. Inclusive hidrata mais que a banana, já que 85% da maçã é pura água. O terceiro alimento da nossa lista é a cenoura. E praticamente todo pet ama cenoura. E o melhor é que ela também ajuda a prender o intestino. Já que ela possui fibras solúveis, como todo alimento que eu estou passando aqui para vocês, que prolonga o tempo de digestão, o que reduz as evacuações. Mas, novamente, se for dar a cenoura, é melhor você dar cozida e dar também sem casca. Mas se preferir dar a crua também, não tem problema. Vai ter essa função que a gente falou de reduzir a motilidade intestinal. A cenoura tem por volta de 10% de carboidrato, quando você dá 100 gramas de cenoura para o seu pet. Ela é muito pouco calórica, pessoal. 100 gramas de cenoura tem por volta de 43 quilocalorias. Inclusive é menos calórica que a maçã e menos calórica que a banana. A mais calórica de todas até agora é a banana. E em outras palavras, a que menos engorda, então, seria a cenoura, depois a maçã. E a que mais engorda o seu pet é a banana. E a cenoura, de todos os alimentos que a gente passou até agora, é a que mais tem água. Cerca de 87% dela é pura água. E todas essas referências de calorias, minerais, vitaminas, porcentagem de carboidrato e água, eu tirei de um órgão americano que estuda os alimentos. Então, eles pegam 100 gramas de qualquer alimento e estuda qual que é a quantidade de proteína, gordura, carboidrato, energia e todas as vitaminas e minerais. Então, é essa fonte que eu consultei para passar para vocês tudo aqui. Continuando com a cenoura, o mineral de destaque, assim como a maçã e a banana, é o potássio. Então, vocês viram que o potássio está presente em vários alimentos. E depois o potássio, também o fósforo. Então, potássio e fósforo, nessa ordem de quantidade, em termos de minerais de destaque na cenoura. E sobre vitamina, a cenoura é a principal fornecedora de vitamina A, que é excelente para a visão. E a segunda vitamina da cenoura, em termos de maior quantidade, é a vitamina C. O quarto alimento da nossa lista para acabar com a diarreia do seu pet é a pera. A pera também ajuda a prender o intestino por conter boas quantidades de fibras solúveis que fazem com que os alimentos se movam mais lentamente no intestino, controlando esse volume das evacuações do seu pet. E, além disso, a pera é uma fruta rica em água, como todas as outras que a gente passou, inclusive um legume que nós passamos, que é rica em água também, que foi a cenoura. E isso ajuda a hidratar o corpo se seu pet tiver diarreia e o intestino dele estiver solto, porque ele perde ali, como a gente falou, potássio e perde água também. E como todos os alimentos que eu falei, é melhor você oferecer sem casca e cozido, para potencializar a absorção de todos esses alimentos que eu falei. A pera tem por volta de 15% de carboidrato e tem muita umidade também, quase 84% dela é pura água. E o mineral de destaque é o potássio, como todos os outros, e depois vem o selênio. E o selênio serve para manter a saúde, o fortalecimento da imunidade, e combate o envelhecimento precoce e também previne diversas doenças. E a pera, infelizmente, ela é pobre em vitaminas. São poucas vitaminas de destaque, como vitamina A e vitamina C. E essas duas vitaminas, tanto A quanto C, estão em quantidades bem menores que os alimentos anteriores. Então, se você está com um cachorro com diarreia, está com um gato com diarreia, utilize esses alimentos que podem prender o intestino do seu pet, já que eles possuem essas fibras solúveis que eu falei com vocês. Pode utilizar cozido, como eu falei, ou cru, que o resultado vai ser muito bom. Mas o resultado com ela cozida e sem casca será melhor, já que o intestino do seu pet já está fragilizado, Então, ele precisa de um alimento com uma digestibilidade maior. E a gente cozinhando e retirando a casca, melhor é isso. E a absorção dos nutrientes será melhor também. Mas, por outro lado, o pet também é nutriente. Então, dos dois jeitos, vai dar mais resultado. Porém, cozido sem casca, melhor. E é claro, pessoal, que esses alimentos também não fazem mágica. Se o seu pet estiver com uma gastrite infecciosa, por uma parvovirose, uma sinomose, às vezes uma giardíase muito violenta, os alimentos podem ajudar. Mas só que é sempre bom você levar seu pet ao veterinário, não esquece disso. E vai muito também do seu sentimento na hora de ver seu pet. Se ele estiver com uma diarreia e estiver mega bem, os alimentos às vezes podem até acabar com essa diarreia. Mas se o seu pet estiver ruim e o aspecto das festas também estiver com sangue, tiver aquele aspecto violento, aí os alimentos ajudam, claro. Mas você tem que levar seu pet no veterinário. Então, sempre dose isso aí. E eu te convido mais uma vez a conhecer a nossa teleorientação, que vai ajudar muito a você cuidar do seu pet. Fechou? Essa teleorientação é uma economia de verdade. E eu vou deixar um vídeo aqui de alguns alimentos que a gente indica você dar com ração, que vai fazer muito bem para a saúde do seu pet. Te vejo nesse vídeo.